Quem é esse que mereceu da sua glória? Mesmo sendo rei se humilhou Quem é esse que as mãos que só curavam Uma cruz se entregou Rejeitado como alguém que só fez mal Foi levado como preso à prisão Sente frio, fome e dor ao mesmo tempo Mas por mim teve compaixão Fala pra mim Quem é esse que curou surdos e coxos Humilhado foi por mim Resistiu a dor no corpo do calvário até o fim Quem é esse que mereceu da sua glória? Mesmo sendo rei se humilhou Quem é esse que as mãos que só curavam Uma cruz se entregou Rejeitado como alguém que só fez mal Foi levado como preso à prisão Sente frio, fome e dor ao mesmo tempo Mas por mim teve compaixão Maravilhoso Deus e Glória Deus e Glória Deus e Glória Glória a Deus de paz Deus pra sempre, sempre, sempre e mais Eterno Santo, Rei da vida De Deus a glória só por mim A Ti eu canto, a Ti eu louvo Glória, glória a Ti Eu louvo, canto, exalvo a Ti, Senhor Tu és meu salvador, pra sempre Rei Bendito, querido, bondoso, amoroso Pra sempre o Seu nome será eterno Bem pequenininho, tá? Pequenininho Pega o beijo com a mãe